Tenho certeza que ele vai, né? Mudeu Entrando o carro, velho Ah não, 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 não Não, deixa quieto Nem vou guardar mais Não, oh Como você fez isso? Caralho, entrando o carro Aquela van ali, cara, que tava emperrando ali embaixo Eu vi que tinha uma pedrinha ali embaixo Mas então Então